E a gente não poderia começar o RCN Notícias desta sexta-feira de uma maneira diferente se não fosse falando e prestando as nossas homenagens e condolências aos familiares do nosso querido amigo Adão Boni, que infelizmente ontem à noite nos deixou faleceu com mais de 52 anos dedicados ao rádio, transmitindo a paixão pela locução, levando alegria, descontração e notícias aos ouvintes, é com muito pesar que o grupo RCN de comunicação comunica o falecimento do radialista Adão Boni, de 65 anos. Ele morreu na noite de ontem aqui em Três Lagoas, ele passou mal após ser internado no hospital auxiliadora, ele sofreu duas paradas cardíacas, infelizmente não resistiu e morreu. O Adão Boni, ele comandava os programas Viola Caipira, Amigos da Cultura e o Domingão da Fronteira, todos aqui na Rádio Cultura FM de Três Lagoas e também neste ano passou a ter essa integração com Paranaíba. O Adão Boni é natural de Valparaíso, no estado de São Paulo, ele começou a trabalhar no rádio em 1969, mas iniciou a carreira de locutor em 1976. O Adão Boni deixa esposa, dois filhos e neta. É com muito pesar, com muita tristeza que a gente comunica o falecimento do nosso querido colega de trabalho, o Adão Boni, que trabalhava aqui nesse mesmo estúdio, nesse mesmo ambiente com a gente, infelizmente ontem, logo após o seu programa, durante o programa, o Boni passou mal, foi levado pela nossa equipe para o hospital auxiliadora, ficou internado, infelizmente teve duas paradas cardíacas, não resistiu e faleceu. O Boni, gente, ele veio inclusive aqui para o Grupo RCN de Comunicação para substituir o nosso querido colega também, que nos deixou, o Cardoso Filho, né? E esse ano ele passou a apresentar os dois programas integrados com Paranaíba. Foi um programa em rede, os dois programas em rede, em cadeia. Inclusive, ele nos concedeu uma entrevista na oportunidade falando sobre esse novo projeto. Vamos ouvir o que o Boni disse para a gente. O programa que eu faço aqui na Cultura tem uma participação enorme, tem uma participação enorme de pessoas através do Zap, que é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que fosse acontecer, você está entendendo? Então, hoje eu tenho 52 anos de rádio, 52 anos de rádio. Eu entrei em 1969. Hoje, realmente, eu me sinto um menino trabalhando em rádio. Com 65 anos, eu acho uma coisa maravilhosa o rádio, sempre perto do ouvinte, isso que é importante. Hoje, a participação realmente é maciça do público. Vamos agradecendo o pessoal que sempre participa de toda a nossa programação. Um grande abraço. Pois é, e o Boni, gente, ele era um apaixonado pelo que ele fazia. Ele tratava super bem os seus ouvintes e também os seus clientes, viu? Oi, gente bacana, eu sou o Adão Boni e apresento o programa Amigos da Cultura. Com participação do ouvinte e muitos prêmios são sorteados no programa. Um detalhe importante, um consultor do grupo RCN estará fazendo uma proposta para você aqui do programa Amigos da Cultura. E eu quero fazer a propaganda da sua empresa, com o maior prazer, viu? Era assim, né, que o Adão Boni se comunicava com seus ouvintes, com seus clientes. E o Boni, inclusive, no início deste ano, ele concedeu uma entrevista para o nosso jornalismo falando da sua paixão pelo rádio. E quando ele começou nesta profissão? Aos 12 anos de idade, eu entrei na rádio para conhecer e achei bonito, né? Achei bacana. Em 69, eu gostei tanto de rádio que comecei aos 12 anos e estou até hoje com 65. 52 anos de radialista, bom, né? Pretende continuar aí? Opa, até o fim da vida. De preferência, morri trabalhando. E foi o que aconteceu, gente. Olha que coisa, em janeiro deste ano, o Boni nos concedeu essa entrevista, né? Quando começou todo esse novo projeto em rede. E ele disse que, né, 65 anos, 52 anos de rádio, e que ele pretendia continuar assim, trabalhando até morrer. E esse foi o destino do Boni, né? Infelizmente, ontem ele estava aqui trabalhando, fez o programa de manhã, fez o programa no horário da tarde, né? O programa que ele fazia todas as tardes. Infelizmente, passou mal daqui, foi para o hospital e acabou nos deixando. O Tony Luiz, meu querido Totó, que está aqui comigo também. A gente fica assim... A voz até embargada, né? Da gente ter que dar essa notícia tão triste, né? A gente convivia muito, e o Boni era uma pessoa fácil de você ser amigo dele. Eu acredito que aquilo que eu estou dizendo é que os ouvintes comprovam, né? Porque era uma pessoa agradável de ouvir e de conviver também da mesma forma. O pedaço do coração aqui está faltando hoje.